Passou voando, hein? Já tô de volta, já tô de volta, muito rápido. Galera, a Corte Nobre, o Tique de Carnes Gourmet, realmente faz toda a diferença na cidade. E toda semana, toda semana mesmo, o Tiago Cantarino, responsável pelo empreendimento, faz questão de colocar tudo à disposição do bom e do melhor do seu bom churrasco, do seu bom tempero, daquele hambúrguer caseiro, pra você comer bem, com qualidade, pagando justo. Partiu, nave, Pelinca. Só dica boa pra indicar pra vocês com a chancela da melhor, né? Corte Nobre, o Tique de Carnes. Aqui, eu tô aqui, ó, no final da Avenida Pelinca. A rotatória que você vai dar a volta logo aqui e vai sair na formosa. Então, eu tô aqui no finalzinho, vocês vão encontrar a Corte Nobre. Fabinho, vamos pegar a vitrine, que tá linda. Nossa, tem muito combo legal, cara. Olha só, cara, vocês vão encontrar bebidas incríveis, nacionais, importadas. Vão encontrar vodkas, rum, vinhos, até uma boa cachaça, que às vezes é melhor que muito uísque. Olha o tamanho de sagreguse. Eita, papai, ó, que maravilha. Olha o combo da Cabarelli, que você vê o bonezinho lindo, você comprando. Tem combo da Bombay também, que vocês podem ver, é uma taça linda do gin, que com certeza é considerado os melhores do mundo. E muita coisa boa pra você fazer o seu melhor churrasco, você fazer o seu melhor hambúrguer em casa. E você consumir os melhores produtos com toda certeza. O Thiago, ele tem total noção na hora de fazer. Todo pedido pra mostrar na loja. Lembrando que nós temos o cartãozinho de fidelidade. Você recebe o selo do Rei do Gado, cada vez que você consome determinado valor, você pode estar trocando por taças, por banéis, por bolsinha térmica e muito mais. Vocês vão encontrar churrasqueiras, olha essa, da Cantagalo, que espetáculo. Vocês vão encontrar, inclusive, consultores de churrasco pra dar pra vocês as melhores dicas, ó. Facas especializadas, vocês vão encontrar também. Muita coisa bacana. Olha o kit de garras ali, ó. Lindo pra você colocar na sua área de lazer. Os copos térmicos da Stanley, também tem de outras marcas. Enfim, cervejas nacionais importadas também vocês vão encontrar. Vem comigo agora, que o lance é corte nobre. Filma um pouquinho das imagens que o Fabinho pegou aí. Pois é, o Fabinho passeou em algumas coisas que vocês podem curtir aqui. Uma adega inteira à sua disposição, inclusive com todas as bebidas. Não são só vinhos, não. Vocês vão encontrar os melhores jeans. Inclusive, o Bulldog, né, que é considerado um dos melhores jeans do mundo, é o Bulldog. Um jeans refinadíssimo. Vocês vão encontrar coisas que é difícil pra vocês acharem em um outro tipo de casa. Olha só essa linha da Bifter. Incrível, né? Pink strawberry. Blackberry. Blood orange. Laranja vermelha. Frutas silvestres. E também um moranguinho diferenciado e o tradicional. Tá jóia? Além disso, vocês vão passear aqui, ó. No mundo dos whiskas. Vocês vão encontrar todos. Inclusive, a corte dobra, sempre muito atenta ao que há de melhor no mercado, oferece pra vocês. Deixa eu dar uma dica muito legal pra vocês. Olha essa cachaça, cabaré aqui. Que espetáculo. Uma edição limitada. Incrível. Vocês vão encontrar. Podem comprar. Já viram uma embalagem de veludo linda. Podem comprar os copinhos que vem à parte pra fazer um kit. E deixa eu mostrar essa promoção aqui, ó. Olha só. O vinho Indomita. Ele tá aqui pra vocês com uma promoção R$ 29,90 apenas. Vocês vão encontrar várias uvas. E com uma, com certeza, vai aí agradar o seu paladar. Ó. Os utensílios vocês podem colocar na área de lazer de vocês. Na área de churrasco. Vocês estão vendo tábuas. Vocês estão vendo lugarzinho pra você não deixar. Gente, troço chato pra você fazer um negócio, um churrasco. Fazer um evento. E deixar tudo molhado. Nada, bicho. Você pode botar aqui a sua bebida. E ainda ornar com o porta-copos em borracha. Ô, por favor aí, Pablo. Bota palmas aí pra corte da obra. Maravilha. E acompanha a gente nas redes sociais. Porque sempre a gente tá colocando promoções pra vocês. Que vocês vão curtir somente na semana. Inclusive, no final de semana, a gente coloca sempre as quintas ou sextas. Os combos que a gente apresenta pra você. Tá um final de semana com um produto diferenciado. Tá? Nossa, farofinha. Essa santa farofa de picanha. Meu Jesus Cristo. Eu consumi e fiquei doido. Ó, esse torrezinho aqui também. Eita. É um torrezmo premium e muito mais. Olha a quantidade de corte de carnes que vocês vão encontrar nos freezers. Muita coisa, né? Parte de cá, Fabinho. Pega comigo aqui. Vocês vão encontrar a parte de bebidas. Vocês vão encontrar energéticos. Vocês vão encontrar... Tudo quanto é tipo de bebidas. Cara, é difícil de encontrar pra caramba. Esse gin... Sim, que ele é como se fosse... É mais ou menos parecido com um ice. É mais leve, tá? Não é ice. É gin. Mas tem o tanqueirei aqui, ó. Essa versão pequenininha aqui, em gazificada. Tem a versão normal. E tem essa versão aqui também, que é de frutas amarelas. E muito mais vocês vão encontrar. Até vinho engarrafado vocês vão encontrar energéticos também. Toda linha. Cerveja? Viaja. E, ó. Pois é. As mais tradicionais, as mais diferenciadas. Tem uma alemã aqui muito gostosa. Deixa eu pegar aqui pra gostar pra vocês. Experimentei. E, Fabinho, provamos agora há pouco. A cerveja frutada. A Halles Bier. Uma cerveja alemã. Completamente leve e bem frutada. Tá joia? Pra quem quer uma pilsen diferenciada, vocês vão achar. E agora a gente tá com um lance muito legal aqui, que é o Happy Hour. O Tiagão vai tá comigo lá dentro. Vai explicar. Vamos degustar coisas boas. E vocês vão apreciar esse mundo incrível que a Cote Nobre apresenta pra vocês. Não só... Desculpe virar de costas. Só virei de frente. Não só vocês vão encontrar iguarias diferenciadas. Mas, acima de tudo, todo o aparato pra você preparar um bom churrasco. Desde tábulos, que vocês vão encontrar. Que, inclusive, são peças decorativas. Olha essa coisa linda. Olha essa degradê. Que espetáculo. Com a assinatura da Cote Nobre, ó. Tá na tela o QR Code. Gostou de uma coisa? Liga pra cá. Que a galera separa pra você. Principalmente... Tem muita gente... Eu e meus cinegrafistas, a gente colhe esse João na Copo. Então, Fabinho dá de presente. Eu dou de presente, Fabinho. Então, a gente já sabe que Copo é o nosso lance. Tá joia? Vocês podem ter Copos lindos pra ir... Tá? E complementando a coleção de vocês. Uma boa dica. Tá joia? Temperos. Molhos. Os mais variados impossível. O Thiago foi tão top nas ideias que ele trouxe a linha da Tabasco inteira pra vocês. Ó, deixa eu indicar uma pra vocês aqui. Que é a de Chipotle. Que ela tem pouquíssima ardência. Ela é defumada. E ela é incrível. Tô dando essa dica pra vocês, ó. Chipotle da linha Tabasco. A linha Reis também, você vai encontrar tudo de bom. Azeite diferenciados, com acidez mínima. E pra quem gosta de pitar até um bom charuto, uma cigarrilha, nós temos essa parte de charutaria aqui que é incrível. Beleza? Um pouquinho de imagens aí agora, mas eu volto com o Thiago Cantarino batendo um papo comigo. Viram as imagens? Voltei com o meu amigo Thiago Cantarino aqui agora. Deixa eu falar pra vocês do Rap. Thiagão, deixa eu te dar um alô aqui, ó. Fala, Fábio. Boa noite. Bem-vindo, bem-vindo a setembro. Isso aí, cara. Tamo aí, né? Semana da Independência, né? Exatamente, exatamente. Bastante coisa. Thiago, sabe o que eu tô achando muito legal? O QR Code tá na tela pra vocês verem aí e acompanharem as promoções semanais que vocês colocam, cara. Sempre colocando coisas com preços acessíveis, tão colocando combos diferenciados e, acima de tudo, trazendo novidades em cortes de carne toda semana. Parabéns, meu amigo. Exatamente, Fábio. A gente procura sempre estar movimentando o nosso mix ali de produtos, fazendo promoções, trazendo preços, trazendo novidades também pros nossos clientes. Essa semana tem bastante coisa também, né? É só você acompanhar aí, mirando o seu telefone do QR Code que tá na tela agora, que vai direto pras redes sociais de corte nobre. Olha só, tá rolando um happy hour aqui. É de terça até que dia? De terça a domingo, dentro do horário de funcionamento da loja. A gente funciona de terça a sábado até as 21 horas. Então, assim, como você mesmo já sabe, o cliente que chegar a qualquer horário da nossa loja vai ser atendido. Vai ser bem atendido. Mas a gente foca num cardápio de happy hour a partir de 4 da tarde aí, até as 21 horas. É, exatamente, quarta-feira, quinta, sexta, pô, é uma ótima pedida. A casa só não abre segunda, não é? Não, só não abre segunda-feira, isso aí. Deixa eu falar pra vocês o que tem no cardápio, além de uma boa cerveja que eu mostrei pra vocês, de um bom vinho, de uma boa cachaça, de um bom whisky, de um bom gin, eu mostrei tudo pra vocês. Olha no cardápio do happy hour. Ó, bolinho de bacalhau, nós vamos mostrar aqui, inclusive, linguiçinha suína artesanal, bolinho de carne seca, fritas com queijo e bacon, mandioquinha frita, carpaccio, tábua de frios, mix de azeitona e também salaminho. E quem gosta de uma sobremesa, tá aí pra vocês um petit gâteau e os preços são super atrativos. Pensou muito bem no cardápio. Beleza, Fábio, é isso aí. A gente buscou fazer um cardápio prático, né, que atenda as demandas, atenda os anseios do cliente, que gosta de beber uma cerveja, né, que a gente tem bastante, que gosta de consumir um vinho, de beber, degustar o seu vinho. Então, por isso, a gente pensou num frio, pensou num embutido, num salaminho. Vocês pensaram em tudo, cara, pra todos os tipos de paladar, porque, às vezes, muita gente gosta de beber uma coisinha, petiscando um salzinho, mas você botou um salzinho, gourmet diferenciado, cara. Ah, cara, é muito bom, né, é muito bom. O petisco faz parte do brasileiro, né. Aliás, o seu concurso está no dia a dia do brasileiro, né, aqui em Campos, no Rio e em todos os lugares, né. Então, a gente buscou um cardápio que agrade, né, que agrade o nosso cliente. Essa ideia do Repel é partir de pedidos, eu acho que foi pedido de cliente, inclusive um dos clientes. Gente, vocês podem, não vão acreditar, mas Thiago pode aqui falar que a gente não convidou nada em gravação. Eu sou cliente ou não sou? É cliente, é cliente, né. Eu sou cliente mesmo. Bate o ponto aqui, toda semana. Quando eu não apareço, eu falo assim, o que que aconteceu que eu não tenho aqui aí? Então, no final de semana, eu sempre estou aqui, consumo os produtos da casa, consumo as massas que aqui tem, consumo as carnes que aqui tem. Aliás, eu e minha mãe provamos essa semana uma linguiça de cordeiro, o que que foi aquilo, cara? Ela é boa, né, da linguiçinha romana da VPJ. Nossa, mas vou falar que a embalagem dela agora é amarelinha, para o pessoal do Brasil. Ela mudou, você falou, você até lembrou dela preta, ela mudou, agora ela está com uma linha romana, que é da VPJ, e ela tem alguns sabores, e entre elas é da de cordeiro. Sensacional, cara. Sensacional. Para quem nunca comeu e quem gosta de cordeiro, é difícil achar uma linguiça de cordeiro. Cara, e o sabor é único, cara, é ótimo. O sabor é único, uma carne mais adocicada, para você botar com uma geleinha de pimenta, uma geleinha de hortelã, é incrível. Tiagão, isso aqui é uma das novidades que a gente pode apresentar no Happy Hour para vocês a partir das 16 horas, e domingo a loja fecha às 15, correto? Exatamente, exatamente. Para quem quiser consumir, a partir de 8 da manhã, a Corte 9 já está aberta, correto? A partir das 9. 9. A partir das 9 horas, o horário já botei muito cedo, né? O 10 horas foi uma madrugada. Tiagão, eu soube que essa maionese, só vocês têm, que ela é feita aqui, bicho. Ela é boa demais, né, cara? Boa demais, a gente vai estar experimentando aí também. Você já comeu, né? Eu já aproveito. Já aproveito. Já aproveito. Já aproveito. Já aproveito. O que é que você trouxe mais aqui? Molinho de mostarda com mel, que acompanha a linguiça suína artesanal. Ela vem com... Mas não é uma linguiça qualquer. É uma linguiça artesanal mesmo, suína. Pura. Espetáculo, gente. Espetáculo. E aqui, deixa eu mostrar para a galera de casa, é um bolinho de bacalhau único também. Muito bom também, tá? Tiago, bota o azeitinho para a gente aqui, a gente toma uma cervejinha gelada e a gente prova, tá? Exatamente. Cervejinha já está aqui, isso aí. Corte nobre. E aí, cor de matela. Pablo, solta o som aí que eu vou deixar o pessoal com inveja. Não sei ficar não. Mas pra cá agora, nesse minuto. Botique de carne, que é referência da nossa região, está aqui. É corte nobre. Solta o som. Voltei. Se não fosse eu, não era eu, tá? Tiago. Me entornei. Mostarda. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por favor. Pablo. Pablo. Meu editor, coloca muitas palmas pro molho de mel e mostarda aqui da Corte Nobre. Cara, é tudo produzido aqui, bicho. Cara, é tudo feito aqui, o molhinho de mostarda, mostarda com mel. E vem acompanhado com a porção da linguiçinha. Isso aí, a porção de linguiça artesanal acompanha a... Eu dei a lista, eu dei a lista do menu que tem completo e as pessoas aqui procuram ver o que vem acompanhado, não é? Uhum. Porque tem várias dicas. Agora, bicho. Que bolinho, hein? É o bolinho, o bolinho basicamente acompanha o quê? É pra você comer com limãozinho, ou com azeite, é o que combina. É mais uma pimentinha também, isso que a gente pedia. É, mostrei, mostrei mais cedo a quantidade de pimenta que você tem. Cara, ó. Muito bom, tá aprovado então, né? Sensacional. Que eu não tô pregando mentira. Olha a textura aqui, ó. O Fabinho vai pegar aquilo de perto. Não vou entornar em mim. Não vou entornar em mim. Não vou entornar em mim. Tá? Entonei na mesa. Ó. Cara, saber fazer uma alquimia fantástica, pra que ele não fique um sabor tão acentuado da mostarda e nem o doce tão presente do mel, o equilíbrio é tudo. E tá equilibrado tudo que você tá mostrando aqui. Incrível, Thiago. Parabéns, cara. Verdade, né, cara? Verdade. Eu, particularmente, assim, não vou saber avaliar tanto essa questão do equilíbrio e tal. O sujeito que trabalha com reá, gente, bicho. Pra gente que gosta de comer um bom petisco, beber uma cerveja. A gente trabalha com reá e com chefe, cara. A gente começa a aprender a alquimia de sabores. E você achou o ponto perfeito do equilíbrio, cara. Pô, que bom, cara. Que bom. Legal, muito legal. Parabéns, Thiago. Ó, parabéns também pelas redes sociais. Você tá bombando nas promoções de final de semana que eu disse no início da matéria. O pessoal tem que tá seguindo mesmo. Porque você que gosta de final de semana, a loja fecha 15 horas. Mas você que gosta de... Aos domingos. Aos domingos. Aos domingos. Sábado vai até as 21. É. Mas você que sábado tá aí a partir de 9 horas da manhã até as 21 e domingo até as 15, já pode participar do happy hour de terça a domingo até as 15 e domingo. Fora o resto da semana, às 21, como eu disse, correto? Correto. E vez ou outra a gente bota um futebolzinho também. É, no futebolzinho. Tem um jogo ativa. A galera tá aqui, né? Nos dias que tiver um futebol aí às 19 horas, né? Essa semana, no nosso primeiro dia de funcionamento aqui, foi um jogo do Flamengo na Libertadores. Tendo essa agenda aí, Campeonato Brasileiro e tal, à noite. Já sabe que no horário legal de 18 e 19 horas. Essa parte que nós já estamos aqui é a parte interna, que é completamente climatizada, gostosa. As mesinhas seguindo todo o distanciamento que é possível. Estamos realizando esse momento presencial. E vocês seguem a risca, todos os funcionários com álcool em gel em mãos, desde a entrada, todos com máscara, ainda porque a gente sabe que o período pandêmico ainda não passou, mas a gente continua crendo que isso tudo vai passar, todo mundo se fascinando. Logo, 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 logo vai passar. Pra isso que a gente torce, né? E a gente tá aqui, Tiago. Muito obrigado, tá, meu amigo? Você é um parceiro tão fiel, tão bacana, tão leal, tão amigo, como desde o projeto inicial. Eu falo isso em todos os programas, desde o projeto inicial, me inseriu no contexto. Eu me sinto em casa aqui com você, tá, meu amigo? Muito obrigado. Show de bola, meu amigo. Agradeço você também, mais uma oportunidade. Mais uma vez a gente tá gravando aí. Certo. Foi um sucesso, né? Dessa vez a primeira vez nossa aqui no lounge, né? No espaço interno aqui gravando. Sendo aqui bebendo uma cerveja e tal. Muito bacana. É um prazer estar apresentando o nosso trabalho. Um pouquinho do nosso cardápio aqui também pro público. Mas é melhor o pessoal vir logo conferir tudo de pertinho. Com certeza, vamos vir, vamos chegar. Um brindezão a você, Tiagão. Um brinde, meu irmão. Um brinde seu pai aí. Tamo junto. Tudo de bom, junto da família, corte nobre, tá joia? Tamo junto, tamo junto. Uma dica esperta, bacana, é corte nobre. Partiu agora lá pro meu estúdio do Boulevard que eu tenho mais uma dica pra dar pra vocês. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte. 90 ou 80%, eu não tô me recordando agora a percentagem certinha, dos americanos e europeus usam energia solar em suas residências e em empreendimentos. E hoje é a crescente do futuro com toda certeza. E a Unix Solar, tá na tela pra você, ó. O Pedro tá lá. Sempre disponível pra tirar todas as suas dúvidas sobre a instalação, você pode estar lá num terreno que você tenha na sua casa de campo, na sua casa de praia, ou até mesmo na sua própria residência aqui. E a energia ser convertida pro seu estabelecimento, pra sua casa de fazenda, pra sua casa de praia, ou você pode distribuir pra todas as residências que você venha a ter. Então, e empreendimentos, inclusive. Ó, parcelamos em até mais de 100 vezes, pra vocês terem uma noção. E é tranquilíssimo pra pagar, cabe no orçamento de todo mundo. O Pedro é super maleável, a equipe é super treinada, tá aqui pra vocês, ó, o QR Code da Unix Solar. Eu tenho certeza da qualidade do serviço oferecido pelo Pedro e toda a sua equipe. Pedro é um engenheiro conceituado, que sabe realmente lidar com a Unix Solar, que tá arrebentando cada vez mais. Aqui o meu entorno, eu tô gravando em casa hoje, tá gente? Tô gravando aqui no meu prédio. Então, aqui mesmo, ao entorno, eu olho lá de cima, muitas residências e muitos prédios já estão colocando em energia solar. Ó, na boa, a economia, do jeito que é maravilhosa da nossa firma, que infelizmente fornece energia pra maioria, né? Campeão de reclamação do Procon, todo mundo já sabe o nome da... Não vou falar muito não, mas já sabe que a diferença de economia chega a ser de 90%. Ou seja, você vai pagar muito menos, deixar seu ar condicionado ligado, televisão ligado, videogame, tudo é uma maravilha. Energia solar é o futuro, energia limpa, energia sustentável, energia em qualidade. Vou terminar esse blog com o Instituto Institucional da Unique Solar. Eu volto já já. A energia move cidades, indústrias, pessoas. A energia move o mundo. E não há nada mais inteligente, ecológico e rentável que produzir aquilo que mais se consome. Conte conosco, para ingressar no futuro. Ele já chegou. A Unique Solar é uma empresa de engenharia especializada na elaboração de projetos, homologação e instalação de sistemas fotovoltaicos. Entregamos materiais e equipamentos com tecnologia de ponta. Trabalhamos com as principais linhas de financiamento, com facilidade de pagamento, tornando a energia solar acessível para todos. Oferecemos uma solução completa para você gerar a própria energia para toda a vida.